E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, Rodrigo Vaz falando. Tenho em mãos hoje essa belezinha, essa joia rara aqui, Huawei Watch GT 46mm. Esse smartwatch aqui veio de brinde pela compra do primeiro Huawei P30 Pro que eu fiz, inclusive a rifa dele pra vocês aí. Então, nada mais justo, vou sortear esse smartwatch também dentre os participantes da primeira rifa, ok? Do primeiro Huawei P30 Pro. Depois eu vou com calma mandar a data e o horário certinho para os participantes, pra quem vai estar concorrendo, tá? Vocês podem ver que era a cor realmente da promoção, com aquela pulseira verde, tá? Vamos abrir ele aqui pra dar uma conferida. Eu não sei de fato o que ele mudou e o que ele melhorou em relação à versão anterior que eu já trouxe aqui no canal também. Mas vamos dar uma conferida juntos aqui. O que tiver de link pra compra dele eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Não deixem de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, grupo de cupons no WhatsApp, no Telegram. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Inclusive do site Gear Vita, que é uma loja extremamente confiável. Se eu não me engano, eles estão vendendo esse smartwatch lá também. Se for o caso, eu vou colocar o link pra vocês aí, tá? Eles estão com preço muito bom, muito competitivo, muito atraente. A caixinha é exatamente igual, é idêntica à caixa anterior, mas o smartwatch não. Bicho, é bonito, cara. E essa pulseira verde não é, quer dizer, ele escreve aqui atrás que é um verde fluorescente, mas não tem nada de fluorescente aqui. É um verde bem discreto, uma caixa de titânio. Aqui embaixo os sensores, ó, pra frequência cardíaca, batimento cardíaco. A pulseira que você consegue trocar, é uma pulseira de silicone bem grossa também, bem resistente. A fivelinha aqui também, muito bonita, da Huawei, personalizada aqui. Enquanto ele liga, a gente dá uma segurada ali e vê o que vem mais na caixinha aqui. É o padrão, um cabinho USB tipo C, a base carregadora dele, você só encosta ele aqui em cima, com o cabinho conectado, ligado na tomada, ele já vai carregar. E aqui é o Quick Start Guide, é o primeiro espaço, né? QR Code pra você baixar aqui o aplicativo, pra você parear ele. E aqui o certificado de garantia. Realmente a caixinha é idêntica, idêntica. Aqui se o seu smartphone for um Huawei, já vai ter esse aplicativo instalado. Se não for, como é o caso aqui do Redmi, eu vou baixar, instalar esse aplicativo aqui, Huawei Health. Aqui agora eu já tô, ó, com o aplicativo aberto, né? Eu venho aqui agora em Eu, Meus Dispositivos, Adicionar. Relógio Inteligente. E já vai me dar as opções aqui, ó. Todos os modelos e tipos de relógio, smartwatch da Huawei. Huawei Watch GT Series. E é esse aqui mesmo, ó. Emparelhar. E vamos lá. Ativar o Bluetooth. E aqui, ó, já mostrou pra mim, ó. Huawei Watch GT. Pareando. Ó. Já vibrou aqui, ele já reconheceu, tá? Dá o OK aqui no relógio. Emparelhado. Baixar automaticamente atualizações. Continuar. E já tá configurado aqui o relógio. Aqui você configura as notificações. Que você quer que ele mostre. Ativar aqui o Health. Permitir. E aqui você vai marcar o que você quer que ele notifique no relógio pra você, tá? É um smartwatch completo, mas não tem aquela função de smartphone de pulso, né? Você não consegue instalar um WhatsApp nele, um YouTube, um Telegram. Não. Ele só te notifica, tá? Esse relógio também, ele tem uma certificação IP68 resistente a 50 metros de profundidade de mergulho. Essa caixa de titânio é a coisa mais linda. É um relógio pesado. Vamos botar ele no pulso pra ver como é que ele veste aqui. Tirar a Mi Band. Cara, eu já me conheço. Eu vou acabar comprando um relógio desse pra mim. Meu Deus do céu. E não tem essa de sortear não, hein? Esse aqui eu vou sortear que eu prometi pra vocês. Mas vou comprar um pra mim. Olha, ele tem na fivelinha aqui um ajuste que você encaixa aqui na casinha certinho. Fica bem justo. Olha como é que fica lindo. Olha isso, cara. Olha isso. Resistência de 50 metros de profundidade. Bateria de 420 mAh. Promete durar aí mais de 10 dias em standby. E uma tela AMOLED de 1.39 polegadas. Olha que tela linda. Esses detalhes aqui em laranja também com esse verde combinaram muito com essa pulseira e essa caixa em titânio. Caraca, que relógio lindo, cara. Monitora todas as suas atividades físicas aqui. Mensagens, tá? Jogando pra cá. Frequência cardíaca. Já mostra ali na hora. 79, 81. Aqui. A temperatura atual. Vamos acessar aqui o menu dele. Olha. Todo em português, tá, gente? Porém, em português de Portugal, ok? Mas é exatamente igual o nosso aí. Muda só a acentuação, uma palavrinha ou outra. Exercícios, olha. Registros. Que não é registros. Registros, em português de Portugal. Estado de exercício. Ritmo cardíaco. Atividade. Sono. Barômetro. Bússola. Meteorologia. Mensagens. Cronômetro. Temporizador. Alarme. Lanterna. Localizar telemóvel. E definições aqui. Ecrã, que é a tela, né? Não incomodar. Sistema. Sobre. Aqui. Sobre. Nome dispositivo. Modelo. Endereço. Versão. Número de série. Vamos voltar aqui. Em tela. Mostrador. Brilho. Olha. Tá no brilho automático. Você pode configurar aqui. Eu quero sempre no 5, que é o mais forte. Ou então no 1, que é o mais fraco. Entendeu? Vamos deixar no automático, que é melhor. E aqui o mostrador. Olha lá. A watch face, né? Você vai mudando aqui. Bem bacana também, cara. Vamos botar essa daqui. Maravilha, ó. Coisa linda, hein, cara? Coisa linda. Mas esse aqui, por enquanto, infelizmente, não é meu, né? Aqui na pulseira, vocês conseguem ver o detalhe? Olha, Huawei Watch GT. Olha que show. Olha que show. Muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Coisa linda de se ver. Mas foi isso, então, pessoal. Esse aqui é para o sorteio. Como eu já disse para vocês. Vou sortear entre os participantes da primeira rifa do P30 Pro. E vou divulgar essa data depois. Vou avisar os participantes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like aí. Se inscreve no canal, se não é inscrito ainda. E aguardem os próximos vídeos. Vamos ter sorteio gratuito, inclusive, desse smartphone aqui. Do Xiaomi Redmi 7. E de mais alguns brindes também, que eu vou colocar tudo no vídeo junto, tá? Não deixem de acompanhar o conteúdo aqui do canal. Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.